No vídeo de hoje, rapaziada, estarei reagindo, analisando as escritas de biquíni, né? Parte 4, eu acho, 4 ou 5, não sei, 8 fatinhas, rapaziada, bravo, que você já conhece aí, quem tá aí no tio do canal, mas já sabe como é que funciona, né? Rapaziada, ó, se inscreva, ó, rapaziada, eu sou a gata, mano, só a gata. Fica até o final do 1, tá? 1º a 8º, só a gata, só isso que eu tenho pra falar, beleza? E aí, se inscreva no canal, deixa o like só, comenta, compartilha com ela, ó, e aí, se inscreva no canal. Bora pra primeira, segunda relação, já é, então, e, e, foi. Ô, mano, nossa amiga Brenda, já é a jurista dela, já, mano, pessoal, primeiramente, mano, ela é o biquíni, né? Porque, foda-se, ela faz parte dela, o cabelo dela, ela é muito linda, mas, é, não, só o cabelo, não, desculpe, mas eu tive que dar um zoom, né? Se eu for, ó, o meu aninho, como ela, pessoal, o biquíni dela, como, coisa, uma florzinha, né? É que me entende, né? É uma florzinha, uma florzinha, né? Fazer aqui, florzinha. Você, rapaz, tá, gata demais, mano. Caralho, aí, eu acho, mas esse biquíni tem, aquele, que tem uma corda, como, qual que cês tão vendo aí na porta? Um, coisa, aqui, um, que passa aqui na barra, não pode aqui, tá ligado? Não sei o nome, mas, um próximo, tá bom, um próximo, é uma instalação. E, foi. Cacete! Se é louco, que eu mandei tudo fora de ordem, rapaziada, olha essa menina aqui, entendeu? Se é louco, parece que é fake, né? Mas não é fake, não. Não, entendeu? A menina mandou a foto, do condão, a unha, não, tem que focar na unha, né? Também, unha azulzinha, não sou anelzinho, se quer que não dá moda, é, então, tem um pincelinho, aqui, ou aqui, mas, ó, vamos descendo. Que, isso, assim, não pode ter um pincelinho, 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 não pode ter um pincelinho. Caralho, não sei, biquíni dela, como, florzinha também. Tem dois, igual na primeira, né? Eu, 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 gostei, gostei, rapaziada, tá na piscina, né? A outra, onde tal, né? Agora, tava no, não sei, essa que é a piscina também, só que ali é perto do jardim, não sei. Essa que tá na piscina, que é brava também. Não, rapaziada, tosas maravilhosas, né? Vai, né? Não tem, 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 não tem. Não tem, não tem. Mas, eu gostei também, gostei. Eu, 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 eu curso, eu, 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 euanza, burgueiro, burgueiro, né, burgueiro, não sei. Cuidado, parece fake, mas, não é fake. Ela, ela, ela pensando com ela, ela me respondeu, Olha, esse aqui, já deu um cinco você piquei em mim, já, entendeu? Esse aqui, já deu um cinco, já deu um E aí é o cordãozinho do sifrão é o dia da minha mãe é uma guia olha um tamanho não não é que você quer dela não fica a curtiça a curtiça fala e será que é porque eu acho que é é porque isso mesmo eu não gostei gostei E aí é o credo né mas os meus conteúdos a fazer isso não pode perder isso tá ligado se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação tá ligado porque a gente vai nessa aí tá ligado vamos para próxima aí foi nossa amiga fala aqui quando ela tava postando uma fórtica de biquíni que ela tava algum lugar entendeu já como já foi e aí e aí e aí e aí e aí ah e aí e aí é bastante tranquilo acho que o menos aqui coisa, preto é brabo, né, preto é brabo, né, preto, gostei, rapaziada, pô, tá com a marquinha brabo, tá aparecendo, tá aparecendo, vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo, não acaba falando que não deve, que o youtube vai restringir meu vídeo, né, tem que fazer isso, eu mato ele, vamos pro próximo aqui, que foi o que é bombeirãozinha, rapaziada, vai aparecer aqui, aí ó, ó, essa aqui é a patazinha, ó, parece teu modelo, parece teu modelo, que eu falo que não, olha, assim tu fala aqui, né, cara de porque, porque tu fala aqui, né, cara de porquê não éamsinha, cara de rica, ó, é o whoa, opa, é ó, o que é o whoa, ela foi meio maluco, puxa, pô, com socozinho ó, e wida, né, pra apaixonada né, po, temico por... tem que ser um pouquinho mais pra cima ali, work O resultado do celular, que tiro pequenininho rosa, com bolinha branca que eu não sou colo ao ponto a cara que subiu pra caramba ali pra pegar a marquinha hummm e a boca que eu falei, eu não tinha reparado isso não a marquinha ali ainda subiu a coisa que tá, cobrar, cobrar pegou a marquinha, mas virou que já próximo a gente, um pouco mais pra cima esse tempo, entende porque no celular, o celular tava uniclinado a gente vê que é mais assim e eu vou pegar gostei goeirinha braba goeirinha braba seu louco seu louco gostei, gostei, gostei a roupa caralho e o umbigo não tem como né vamos pra próxima e foi essa aqui mano o cabelo dela é muito brabo eu não sei se tá de saco ainda mas ele é muito brabo essa forma não tem piso no bico mas o vídeo não é sobre isso né mas ela tá com o biquinho, acho que é diferente um do outro né creio eu, não entendo muito mas tá brabo também eu sou pretinho básico eu sou preto vovó eu fico incrível que esses meus conselhos eu amo fazer isso só que eu amo mesmo eu fico da minha vida eu fico da minha vida eu fico do iphonezinho foda eu fico do iphonezinho foda atenção se é louco se é louco como penúltimo né penúltimo que isso tá na cachuca aí eu fico brabo se é louco se é louco se é louco se é louco eu acho que ela traiu isso eu gosto né acho que só uma que não tem isso só uma que não tem eu acho que eu atalho isso pra eu gostar tanto mas eu fico brabo pra dar um colarzinho ali entendeu a gata olha o pequenininho dela brabo só tem uma alça a outra não tá do meu pra ver não não existe acho que a outra não tá do meu pra ver é a gata também é a gata ou a coisa que ela fez ela fazia assim é louco ó ou não assim só rompa esse bonzinho não tá assim eu não tô dando zoom né faz o que? não tem pronta rapaziada vamos com o último né senão eu vou acabar falando como eu já falei o último acaba falando merda né e foi o último e olha nao 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 cara eu saí fora da ordem, mas esqueci dessa menina mas é, olha essa menina assim é louca, olha essa mulher é louca é um piso normal, tá muito boa coisa lá pra aparecer marcando, não sei se tá aparecendo ou não, né tá brabo não sou piso normal, ali acho brabo esse piquinho e o que passa aqui na barriga, né acho brabo acho brabo na moral, né que minha mulher, vou dar um beijo pra ela vou dar um beijo pra ela tranquilo vai dar um beijo triste mas tá gata rapaziada botando aqui, tá gata acho que eu fico sem palavras tá ligado olha isso aqui mano gata demais é é tem um pincel que vai na boca aqui sim ai que medo, não tinha visto não eu to sério vai brabo eu não acho legal que fica aqui não curto muito entendeu filho qual o nome que chama aqui né beijo mas eu gostei mas eu gostei de todas as fotos né rapaziada eu falo que você educa 15 de quadro a final de todas tem a metade e o vídeo foi esse rapaziada espero que você tenha gostado se inscreva no canal deixa o likezão entendeu se inscrever se inscrever aprecia o sininho lá ao lado clica lá pra dar força e ativa todas as notificações que você receber tudo ai em primeira mão beleza e é isso espero que vocês tenham gostado de verdade rapaziada uma mil inscritos entendeu o primeiro aumento da minha vida to muito feliz mano to muito feliz com esse cenário também dos meus irmãos são muito bons pra mim pra ajudar a fazer isso aqui rapaziada ta muito bravo eu quero que você comece esse cenário novo entendeu e é isso mano valeu rapaziada até a próxima muito obrigado ai obrigado a todos os meninos ai que aceitavam participar desse conteúdo ai tem rapaziada tem pessoas que nem me tipo assim eu falo caso a pessoa não queira participar ninguém é obrigado lógico que não pô eu falo pro menos dá uma resposta entendeu tem menino ai que não tem ideia entendeu não responde pô não quero não obrigado tá tem uns que até respondem não obrigado mas tem outras né mas tá vai estar sendo isso muito vai gerar isso vai né eu sei muito de cabeça não vou esquecer não quando eu vou usar deixar ela e elas fazer o que né o mundo da volta só isso que eu tenho pra dizer valeu rapaziada obrigadão ai tchau tchau